E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Hortinha. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, rapaziada. Tô com o meu 350Z aqui na pista de barbares, rapaziada. E pega a visão. Pega a visão do jeito que tá sendo o dia de hoje, mano. Chegamos em Barbalhos e meus amigos, já tem... Olha o céu! Eu vou colocar meu 350Z na pista também, rapaziada. Lembrando, tá impossível de fazer drift aqui, porque tá chovendo, a pista é curta, tem pneu, tipo, mano, se escapar errado, bateu nos pneus, porque como tá chovendo, desliza muito, tá ligado? Aí que é doido. Mano, eu tô morrendo de medo, eu nunca fiz drift numa pista dessa. Essa pista aqui, mano, é do João Barião, tá ligado? Sabe aquele cowboy que é patrocinado pela Monstra? Ele mesmo. Mano, ele é profissional nessa pista, ele tá andando junto com o Renato com o carrinho da Monstra, e o Renato também tá treinando. Lembrando, eu não tenho... É... Kit Angulo? É, eu não tenho Kit Angulo, rapaziada, ou seja, se eu passar um pouquinho do grau, o meu carro roda, mas eu tô vendo isso aí com o Eric Médici. Vai lá no Instagram dele, ó, tá passando aqui embaixo, e pede pra ele o meu Kit Angulo. Tá vindo, mas fala pra ele agilizar, mano. Eu quero muito fazer drift, rapaziada. É o seguinte, meu carro tá aliviado, tá mais leve. Pra quem não assistiu o vídeo, é esse aqui, ó. Mano, se liga como tá meu carro. Mano, tá sem nada. Parece aqueles carros realmente de drift, tá ligado? Todo depenado. Esse aqui é meu carro. Corona, você acha que eu vou conseguir, mano, na moral? Tipo assim, eu vi você dando uma treinadinha de leve, e eu boto fé, eu boto fé, que você já consegue. Ó, ó, Renato, mano. Mano, o bagulho é bravo. Tipo, mano, é nervoso. Mano, é nervoso. Ô, eu vou falar o que eu ia pra você. Eu vou fazer a mesma coisa, só que diferente. Ué? Mano, eu juro. Eu dei duas voltas na pista, puxei o freio de mão em algumas curvas, e eu fiquei pensando assim, será que eu consigo? E eu falei, mano, eu acho que eu consigo, eu vou dar o meu melhor, vou tentar concluir a pista. Não é toda hora que eu vou estar fazendo, porque eu não conheço a pista. Mano, chega de enrolação, vocês vão dar de jeito que é a pista aqui dentro do carro. Partiu. Bora. Meus amigos, é agora, mano. Vou dar uma rézinha, vou sair daqui do meio da grama. Vou abaixar os vidros aqui pra vocês verem. Não importa molhar um pouquinho o carro. Mano, quero que vocês tenham a sensação. Ó, vou ligar um pouquinho o ar só pra desembastar o vidro. Pera, eu tô com medo, hein. Por isso você tá tão confiante, por isso você vai meter marcha no negócio. Mano, eu vou tentar. Ó, direito da pista, mano. Boa, boa, boa. Caralho. Mano do céu. Mano, essa, eu fui meio doido. E você reclama que não tem kit anglo, viado? Nem precisou. Mano do céu. Mano, eu fiz com medo, mano. Eu fiz com medo. Que decidona, mano. Eu nem sei como que eu faço isso. Ah, eu fiz. Ah, mas acelera, viado. Ah, vai rodar. Ah, mas acelera, viado. Achei que ia dar no meio do pneu, mano. Não, mano, foi quase. Foi quase. Gente, foi meia volta isso que vocês viram. Agora, ó. Chegou a mohar a câmera aqui, parece. Rapaziada. Vamos até a truma descendo. Falei, mano. Que raude dos mil. Eu disse, mano. Se errasse, era pneu, mano. Que susto, mano. Se errasse, era pneu, mano. Bati nos pneus. Não, mas amortece, viado. Tá bem? Nossa, que gostoso. Vamos bater de novo? Não, não. Sai fora. Nossa. Deixa eu tirar fora. Eu achei que ia ser um pancadão. Bateu tão suave. Não, foi só, mano. Eu só quero ver o meu para-choque, como é que ficou. Mano, eu nem vou considerar como batida, porque eu sabia que poderia acontecer isso, tá ligado? Será que que quebrou o meu carro? Não tô sabendo? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, você vai chorar, viado. Não, nem olha. E daí, viado. Nossa. Regaçou. Acabei com o meu carro na primeira volta, mano. Viado, quebrou, quebrou. Nossa, mano. Nossa, primeira volta. Eu falei, mano, essa pista aqui era foda. É, não vou parar. Já era. Não, eu desacreditei agora, hein? Não, é sério. Eu falei, mano. Baguinho. É, meus amigos. Acontece. Tipo, foda-se. É, rapaziada. Parando pra analisar bem. Fodeu. Foi tudo, mano. Mano do céu. Foi ali arrumar os pneuzinhos que tinha ido pra lá. Mano, na moral. Olha, pegou aqui na frente tudo. Ó, quebrou até aqui no meio, mano. É, rapaziada. Não deu muito bom, não. Mas, ó. Tô aqui pra falar pra vocês que eu vou aprender essa pista. Só porque eu errei. Eu ia já aprender. Mas agora... Mano, eu vou ficar aqui a noite inteira, rapaziada. Não vou parar, mano. Ó. É sempre gente que tá treinando, tá ligado? Né? Gente, eu falei, mano. Eu não tenho kit ângulo, aí eu rodo. Aí é foda, mano. Mano, o Renato tá vindo. Olha o que eu fiz com o meu para-choque. Ali, ó. Viu? Caralho, viado. Onde você bateu? Aqui naquele pneu ali. Não bate no pneu não, tá? O pneu parece ser molinho, mas ele é bem duro. Mas você perdeu o controle onde? Eu desci aqui, ó. Aí o carro ia rodar, daí eu fui pra cá. Bateu um par de tripe, ó. Batei, mano. É o título. É. Bota treinar, bota treinar. É, vou voltar. Só vou tirar a thumb do vídeo, né? Bom, rapaziada, tirei a foto da thumb aqui. Infelizmente o vídeo não era pra ser esse, era pra ser só um treinamento. Mas, mano, acontece. Depois eu vou passar um tire-up aqui pra ver se resolve. O Eric Merges é bom nisso aqui. É, mano. Mano, vamos treinar. Não vou desmotivar. Meu carro foi feito agora pra drift. Então, erros acontecem. E eu vou continuar, mano. Eu vou continuar. Bom, gente. Vamos continuar aqui. Vamos testar o carro pra ver se não quebrou a direção, tá ligado? Se quebrou a direção, aí eu vou ficar triste. Na moral, ó. Vamos testar aqui. Mano, a direção parece que tá de boa, mano. Parece que agora não tá mais depois dessa. Não, agora tá. Mano, eu vou desligar o ar. E agora vamos, vai. Não, não vai, não. Boa, rapaziada. Tô um pouquinho tenso. Pode continuar. Boa, boa. Pega, certinho. Aqui eu vou dar uma retada porque eu nunca fiz isso agora. Não parece que é uma garçã. Opa, subiu na grama. Ah, o Gui foi pra... Ele foi pra cá. Ele tá com o Gui? Foi, foi. Vamos, gente. De novo. Vamos. Boa, boa. Ah, escapou. Nossa, o subidinho ali foi massa. Foi a hora de ir, mano. Mano, vamos conseguir. Tô treinando. Ah, agora vai. Beleiro? Beleiro. Beleiro. A roda chega em torno, mano. Ah, aham. Se eu for acompanhar a linha... Você viu? Você ia ser perfeito, viagem. Mas se eu for acompanhar a linha dele, eu não consigo. O dele tem muito mais ângulo. O dele tem mais ângulo, mano. Nossa, mais ângulo. Ô, rapaziada, pede pro Eric Metz, mano, pegar um kit ângulo pra mim, mano. Porque, ó, pode ver, toda curva que eu erro é assim, ó. Porque o carro passa, ele roda. Ele roda. Tá ligado? Não tem o que fazer. Então, mano... O bagulho é colocar um kit ângulo. Tipo, ó, do jeito que o meu carro tá, ele dá pra brincar, ó. Tá, amigo? Tá vendo? Tô louco. Calma, tá andando. Tô louco, tá andando. Tô louco. Tô louco. Tá andando. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Mãe. As costas é virar a pista inteira Ah, rodei Foi muito louco, mas foi muito Foi nervoso, né? Foi nervoso, você acordou todas É, mano, eu vou ficar treinando As costas é virar a pista inteira, mano Sem mancada, eu vou treinar Eu vou acertar toda essa pista Agora parece que eu falei Que eu vou acertar, errei Olha Tá treinando Da descida lá que eu tava mais com medo, velho Tinha caidado inteira, com medo Rapaziada, o time veio comigo Vai, vamos ver se você tá mal Tiago, você viu o que eu fiz no carro? Ih, viado, você é muito maluco, mano Doideiro, né? Doideiro, mano E o que vai aqui dentro agora? Não, nada Você viu o que eu fiz no para-choque do carro? Ah, eu vi e filmei? Bateu? Era que bateu Então me dá essa take Tinha, ó, tô aprendendo agora, tá ligado? Caralho É difícil É, mano Foi bem aqui, ó É, aqui é difícil Aqui eu achei mais fácil Mas aqui eu tô fazendo sem Ah, errei Nossa, eu acertei todas, mano Caralho, viado Chutão Tá errado Você não deu um chute Você deu uma voadora agora Tá bom pro teu carrinho É tudo novinho, mano Bate e pega Não tá perdendo Tá de boa Boa, boa Seu inimigo tá bem, ó É, mas eu não tenho kit chung Pra até chegar aqui embaixo Ah, você não tem, né? Não Boa Botou o curso Aqui é só apertar, né? Tchau, tchau 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 Ih, minha, tá top! Já dá pra fazer alguma coisa, né Ti? Boa, minha, tá ótimo! Ó, confusão! Boa, boa! Aí, agora foi bonito! Foi, né? Só um pouquinho e já acelera! Aí, caralho! Opa, eu sou campeão da linguagem! Vai, vai atrás dele! Vai atrás dele! Pega, pega! Vai, ó! Pega, pega! Pega o Renato! Vai, vai, vai! Eu acho que ele quer que eu vá na frente! E aí, irmão? Você prefere ir na frente ou não vai na frente? Ele vai lá atrás! Nossa! Não dá medo ali atrás, né? É, tô ligado, Viado! Eu não consigo fazer o meu! Boa, Robin! Tá vindo, ele tá vindo! Boa! Fui! Boa, velho! Boa, ele vem atrás! Mano, tô com medo, Renato! Atrás, e aí? E aí? Agora foi bom Nossa Nossa Esse é o caminho Difícil mano, muito difícil Meu amigo, tô com medo de você ir atrás de mim, tô com medo Não, tô entrando, não tô falando, vamos fazer Não passa daqueles, não passa nunca a foda mais lá Ai, ai Opa Ele tá embalado atrás, ele já puxa o meu Tem um negocinho de sal, meu irmão Rodou Eu acho que ele rodou porque eu parei muito carro, entendeu? Eita purigai Tentei achar de primeira aqui, mas não deu certo Tá embalado agora, hein? Vai, isso aí, bravo, e a roda Galera, que surro é? Ah não, controla Boa Olha aí, ó Tem que ser na raiva, mano Olha aí, lindo, mano Aê, viado Vai pra lá, João Vai pra lá, João Pariu Ah, tô seguindo de primeira Uou Agora só volta aqui de primeira Uou É sempre aqui Rapaziada, o último treininho Mano, eu já treinei bastante Eu acho que eu vou conseguir fazer a pista toda, ó Aê, viado Aqui é bem onde eu bati, rapaziada Aqui é bem onde eu bati, rapaziada Mano, treinei pra caramba hoje Curti, vou deixar o carro ligado pra esfriar Vou deixar até o ar-condicionado ligado aqui Já desligou o carro Ai mano, o dia de hoje foi top, rapaziada De verdade Pena que infelizmente Teve a batidinha aqui no começo, mano Na primeira curva, na primeira volta Bati um pouquinho Z Mas isso aqui não dá nada não, mano Tô feliz com o treino de hoje, de verdade Rapaziada, peguei minha câmera Mano, olha que dó Tá o meu carro, mano Felizmente deu uma batidinha Batidinha, meu? Mano, batidinha Os aqueles pneus não é molinho, não Tem coisa deles, não tem? Pra não entrar na água? Não? Não? Ah, não sei Nem sei, hein Vai ter que fazer um bar kit Vai ter que fazer um bar kit Oi, que mete Vai caber, quer continuar o meu Por aqui, ó Tem que fazer um bar kit Tem que fazer um bar kit No outro lado ali, ó Vamos fazer um bar kit lá Porque bateu, acabou com tudo Vem ver, vem ver Ó Você conseguiu acabar com tudo Vai, quer continuar Pega a tarai pra lá Então vamos furar tudo aqui Depois bota um bar kit Bar kit, eu quero bar kit Quero tie-up Tie-up é com o João Barão Tare-up, João Barão Tare-up aqui, ó Primeira curva Inexperiente Olha o segundo Ô, mano Eu consegui fazer a curva inteira, mano A pista Na pista? Na pista Inteira Entendi Ele cortou uma volta só Não, cortei não Barão, ele quer o seu carro impensado Pra esse campeonato agora É, porque o meu não tem raio É, enfim Quebrou Eu preciso de um tie-up Seu bar kit já deve estar quase pronto Sério? Seu bar kit Qualquer coisa deixa aqui, já Já deixa aí Que já vai dar pra pôr os bar kit Ah, não Tem que levar pra Londrina Lembra aquela missão Que a gente tem que fazer? É um negócio de zumbi Alguma coisa do tipo Assim, que você não lembra Ah, é? Sério de zumbi Só vai pra isso Não, vai levar o Z E depois a gente vai voltar Dá pra atropelar o zumbi agora Já tá aqui Mano Infelizmente Bati o meu 350Z hoje Mas eu acredito Que eu aprendi mais Depois que eu bati Do que antes que eu bati Porque eu tava com medo Aí depois que eu bati Eu falei Ah, tomar nos olhos Se lasca Eu vou acelerar esse negócio Vai trocar o bar kit Vai trocar o bar kit Vai colocar o bar kit Redondinho Igual esse aqui Ó Vai por igual do Renato Como que eu não bati Esse carro hoje Nossa, você mandou hoje Tá, pega Você não bateu? Que que é isso aqui, Renato? Isso aí é muita grama Que cara é pisciga O que que você fez? Ideia, mano Não sei como bati A pista é própria Não, a pista é difícil Não, a pista é difícil Ô, você mancada Eu vou falar uma coisa Eu puxava lá em cima Ele ficava Mano, a descida ali Agora eu posso ficar No grupo Do cicatoconverte Ô, Renato Você não Tá, vai lá Ah, Renato Fica pra lá, Renato É, aqui agora É, como Simulador Ganhei do Léo Simulador, mano Você quer vida real Então deixa lá, Rortinha Vai lá, vai lá Mano, eu acho que eu vou fazer vídeos E ensinar meus amigos a dirigir Eu não sei Imagina ensinar Mas tá bom Eu tento Pelo menos um oitinho Aí faz Rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Infelizmente o meu 350 já quebrou Mas, mano, não tem problema Essas coisas acontecem Eu vim aqui pra treinar mesmo Poderia saber que essas coisas acontecer Mas é isso Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou da minha evolução Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu, falou Tchau 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 Tchau